Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado, gente. Eu tô esperando pra gravar esse vídeo há uns dois meses e agora ele finalmente vai poder se tornar realidade. Não sei se vocês estão lembrados, mas há mais ou menos uns dois meses meus pais vieram visitar a gente e aí junto com eles a gente participou mais uma vez daquele leilão de depósitos abandonados que tem aqui nos Estados Unidos. A gente pegou um storage lotado de coisas, acho que se não me engano ele foi uns 500 dólares tinha muita coisa lá dentro, gente, acho que rendeu tipo uns 5, 6 vídeos e eu vou deixar eles linkados aqui em cima, tem uma playlist só de leilões pra vocês irem lá assistir caso você tenha perdido e aí nesse galpão a gente achou muita coisa de criança tinha tipo um saco enorme assim só de roupa de criança e a gente separou as que estavam boas das que estavam manchadas e acreditem ou não, a gente guardou essas roupas e essas coisas de crianças até hoje nesse cômodozinho que a gente tem aqui embaixo esse cômodo aqui é como se fosse o cômodo de lavanderia que tem aqui ele é um espaço que tem umas ligações ali pra gente colocar tipo a máquina de lavar e a máquina de secar mas a gente não vai comprar elas não, eu decidi que a gente vai comprar porque não vai valer a pena vai ser muito caro e tipo assim, depois pra mudar isso de casa pra outra casa vai dar uma trabalheira então a gente usa esse cômodo aqui como se fosse um storage mesmo, o cômodo da bagunça e aí tudo que a gente ainda tem que resolver ou tem que arrumar a gente deixa aqui dentro inclusive essas coisas de criança então o que que a gente tem aqui? A gente tem esse brinquedinho vocês já vão entender onde que eu tô indo com esse vídeo, peraí aí a gente tem aqui também todo esse cesto só com roupas de criança, roupa de... principalmente de menina, de bebezinha tem uns sapatos gente, que eles estão embrulhados, olha aqui, eles estão até com etiqueta tem muita, muita coisa mesmo, tem tênis da Nike, tem muita coisa gente e aí a gente vai pegar essas coisas aqui e vamos dar um fim nisso, finalmente há muitos meses eu tinha feito um vídeo aqui pro canal da gente levando coisas de criança pra vender numa lojinha que tem aqui em Orlando essa loja chama Once Upon a Child e eles compram coisas usadas de crianças pra revender por um preço tipo bem baixinho, sabe? eles normalmente pagam, sei lá, centavos por cada pecinha de roupa e eles revendem por tipo 2, 3 dólares o que é muito legal porque tipo, tem muita gente que não tem dinheiro então aqui nos Estados Unidos, pelo menos com essa loja as pessoas têm a oportunidade de comprar coisinhas de criança por um preço muito barato, sabe? você vem pra cá, você não tem dinheiro pra nada com 1 dólar, 1 dólar você consegue comprar uma roupinha nessa loja então eu também vou deixar esse vídeo linkado aqui pra vocês conhecerem mais da loja da outra vez que a gente foi lá, a gente fez tipo um tour, a gente mostrou o preço das coisas gente, é tudo muito barato, lá tem brinquedo, tem roupinha, tem tudo de criança, sabe? então é lá que a gente vai hoje e aí por que a gente tá indo só agora, gente? porque eles tinham fechado por causa da quarentena tava tudo fechado e aí vocês lembram que eu fiz um vídeo falando que agora a gente tá na fase 1 de reabertura? então, nessa fase 1, várias lojas já estão reabrindo, inclusive eles então a gente vai lá agora, levar todas essas coisinhas de criança e vamos ver quanto que a gente consegue vendendo todas essas roupinhas ó, tamo pegando aqui tudo que a gente tem que levar além das roupas daquele brinquedo, tem esse treco aqui, gente que é tipo uma cadeirinha pra você pendurar o bebê e ele tem uns brinquedinhos em cima ele é todo desmontável, então cada peça tá em algum lugar o Gabriel tá tentando pescar eles ali tá muito bagunçado, não tá? tem muita coisa nossa, eu nem acredito que a gente vai se livrar desse tanto de coisa é, pois é, o que faltou aí acho que é cooler e o micro-ondas que tá guardado aí e as coisas de limpeza eu tô com medo da gente esquecer essas peças eu nem sei quantas são, tipo, a gente tinha que talvez tentar montar ele pra ver como é que ele é, se tá faltando alguma coisa nossa, mas que trabalheiro montar o negócio tudo depois de montar, depois de passar será que eles pegam isso? não, eu acho que não você acha que não? é muito grande, mas eu não sei, né? vamos tentar, né? vamos levar lá e ver se eles pegam porque não é tudo que eles pegam também, não tipo, tem muita coisa que eles não aceitam da outra vez a gente tenta levar, tipo, uns joguinhos tipo, jogo da memória e tal as coisas de criança que a gente tinha achado e eles não aceitaram porque eles não pegam coisas com muitas peças tem uma série de especificações de coisas que eles não pegam e se eles tiverem alguma coisa daquela lá já eles não pegam outra igual tipo, da outra vez a gente tentou levar uma barraca de criança que a gente achou no storage e eles não aceitaram e a gente acabou vendendo por fora mas, bora lá tô ansiosa quanto você acha, vai? no outro vídeo eu falei que achava que a gente ia conseguir 10 dólares e você falou que achava que ia ser 50 então, nesse vídeo, quanto você acha que vai ser? se eles forem pegar isso tudo aqui mesmo eu acho que deve dar uns 60 eu sempre penso baixo porque, tipo, dessa vez a gente não tem muito objeto é mais roupinha quanto será que eles pagam em roupinha? então, mas roupinha eles vendem lá então talvez eles peguem, né? não, pegam mas eu acho que vai ficar muito baratinho ai, eu vou jogar alto eu vou falar 25 você joga alto? você? é é tô supondo que vai dar 25 dólares tudo isso aqui no chão e o Gabriel falou 60 vamos ver quem chega mais perto então, bora lá eu tenho que carregar isso tudo pro carro agora pode ir, tá? vou entrar no carro ok mentira, vou ter que ajudar ele que bosta chegamos aqui e a loja é essa daqui, ó Once Upon a Child aí, a gente não sabe como que tá funcionando por causa da pandemia, né? se eles estão deixando entrar ah, como é que tá funcionando sei que tem uma plaquinha ali escrita alguma coisa, tipo sobre deixar o produto ali então a gente vai ter que ir lá ler primeiro pra depois a gente decidir o que que a gente faz, né? vamos ver o que que tá escrito aqui If you're selling please place your items here tá, então pelo que tá falando aqui é só colocar aqui mas eu acho que a gente vai ter que ir lá dentro anyway, perguntar, amor porque, tipo a gente só vai deixar aqui eles precisam do nosso nome precisa, tipo, de telefone mas como é que eles vão saber nosso telefone, meu filho? bom, vamos lá dentro a gente pergunta como é que tá funcionando e aí a gente volta tá, então a gente tem que pegar colocar ali fora ela vai desinfetar tudo e aí a gente vê o que que acontece estranho, né? mas como que ela vai pegar nosso telefone? a gente vai ter que entrar, amor não é só deixar ali a gente vai ter que deixar pra ela ir desinfetando e depois a gente entra a gente não tem só essa a gente deixa tudo lá, meu filho? estamos na maior dificuldade pra montar esse bagulete aqui não estamos sabendo como é que ele funciona, gente pelo amor de Deus se esse negócio aqui virar faz sentido mas se ele não virar não faz porque, tipo a criança não vai sentar de lado ué, pois é mas e o treco virado aqui? a não ser que ele tenha algum alguma travinha aqui embaixo, né? esse daqui não tem, não tem ai, meu Deus a gente tá muito perdido montando esse negócio meu Deus esse daqui não entra ele tem que entrar mas a questão é saber se esse negócio vira ou não eu acho que isso não vira, não será que é assim mesmo? mas não é ele não é de lado será que não? ele era de frente eu lembro disso pois é, né? ah, tá viu, eu falei que virava tá quente, né? tá super quente não vai entrar, né? como você vai dar esse trem de volta no carro? porque não vai dar, não como a gente tem que entregar ele encaixado e não tá dando certo e outra coisa também eu vi que aqui, ó quebrou tá quebrado, né? por algum motivo eu acho que quando a gente pegou ele tava inteiro mas aí algo aconteceu de repente ele fica naquela bagunça lá do colócio que lá deve ter quebrado jogou alguma coisa em cima não sei bom, então esse daí acho que não vai rolar a gente coloca só aqueles ali vamos levar essas coisas de volta uma eternidade depois voltamos para o carro agora a gente vai ter que esperar entre 25 e 35 minutos pra poder ir pegar as coisas a gente chega ali deixa as coisas ali fora é assim que tá funcionando agora, né? deixa as coisas ali fora pra ela poder limpar aí a gente entra faz o cadastro aí nesse cadastro tem que colocar telefone nosso nome e aí agora a gente pode sair da loja e ficar, tipo assim livre esperando eles chamarem aí eles vão mandar uma mensagem pra gente daqui mais ou menos meia hora pra gente ir ali e ver quanto que deu e pegar o dinheiro e tal agora, sabendo que a gente não vai deixar o balanço quanto você acha que vai dar? antes você tinha falado 60 eu acho que talvez 35 nossa, você acha que eles iam pagar tipo 30 dólares só naquele negócio? não sei, não sei de nada tá, Gabriel abaixou pra 35 eu abaixo pra 15 o meu agora porque essa roupa eu não sei eu acho que eles vão pagar poucos centavos em cada roupinha será? eu acho mas geralmente pode ser 5 dólares não, não vale o Gabriel falou 35 eu falei 15 vamos ver quem que acerta então é isso bora ouvir uma musiquinha aqui ficar de boas e agora a gente volta quando eles mandarem mensagem acabamos de sair aqui da loja e isso daqui foi tudo que eles não pegaram gente a menina falou pra gente que eles não conseguiram comprar aquelas coisas ali como eu falei pra vocês eles tem vários requisitos que você tem que cumprir pra poder vender alguma coisa pra eles eles falaram que tipo tem tamanhos ali de coisas que eles já tem tem roupa que não vai ficar bonita na loja tem uma coisa também manchada é, parece que tem coisas manchadas por mais que a gente tenha lavado tudo é coisa que já é manchada da roupa porque a gente pegou de alguém, né? eles compram usados mas a roupa tem que estar perfeita até os blankets que são aquelas cobertinhas a gente lavou tá tudo limpinho sem mancha mas ela falou que eles só compram se for realmente novo porque eles tem uma área só de coisas novas que as pessoas compram por algum motivo não usam e doam novas mesmo então eles não vão pegar tudo isso daqui, gente olha o tanto de coisa que sobrou ainda e aí chegou o grande momento da revelação de quanto, Isabela quanto que eles pagaram naquelas poucas roupas que eles pegaram porque ainda tá cheio o basket que a gente levou quanto foi, Gabriel? fala pro pessoal 41 dólares 41 dólares só nas roupinhas imagina se a gente tivesse vendido tudo isso daqui e se a gente tivesse vendido o outro negócio rosa lá, o balanço o balanço cara, ia dar um dinheiro muito bacana deu 41 dólares eu não consigo acreditar apesar de ter voltado isso tudo deu 41 tô chocado 41 nossa e aí agora o que a gente vai fazer com isso aqui? a gente vai procurar alguém daqui de Orlando que precise provavelmente quando esse vídeo for postado a gente já vai ter doado todas essas coisas nossa, eu acho essa loja tão maravilhosa que eu não sei nem explicar pra vocês tipo, a gente compra o storage pega coisas pra gente doa parte dessas coisas que a gente acha vende a outra parte então tipo, é por isso que eu amo fazer esses vídeos de storage compensa demais demais, demais, demais e eu fico imaginando tipo, as pessoas que tem filho, né que tipo assim vai perdendo roupa com o tempo as crianças vão crescendo e aí o que você faz com essas roupas? você vem nessa lojinha e você vende e você consegue usar os créditos daqui por exemplo, esses 41 dólares aqui tem muitas mães que usam pra poder comprar outras coisas que sirvam nos filhos dela aqui dentro dessa loja e aí, antes dela entregar o dinheiro pra gente, ela perguntava vocês vão querer comprar alguma coisa aqui porque eles podem te dar em crédito ou então ele já desconta você já traz tudo pro balcão e ele desconta o dinheiro achei muito legal pois é, você vem traz as roupinhas pequenas que não servem mais no seu filho usa esse dinheiro pra comprar roupas maiores que servem no seu filho bizarro, bizarro ou no nosso casinho compra roupas maiores que cabem na gente 41 dólares pra comprar roupa nova pra gente muito bom melhor descoberta da vida gente mas então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo que vocês tenham gostado de descobrir essa maravilhosa loja que a gente também não conhecia a gente conheceu tem pouco tempo e é isso então gente obrigado por ter assistido os vídeos e agora ansiosa pra gravar os próximos stories nossa, nem fala o bom é que esses stories sempre tem roupa de criança sempre tem brinquedo de criança então a gente vai vir aqui mais várias vezes e a gente mostra tudo pra vocês então é isso não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de curtir o vídeo se você gostou e tchau até o próximo vídeo ah não vai embora não a gente ainda faltou falar um negócio o Gabriel ganhou eu ganhei na aposta do dinheiro de novo você falou que você conta 35? 35 eu falei 60 da primeira vez depois eu mudei pra 35 35 e deu 41 eu falei 25 eu sempre jogo muito baixo mas o bom é isso tá vendo eu não crio expectativas eu jogo um negócio lá embaixo e aí se a gente recebe mais que isso eu fico feliz melhor ainda imagina se eu faço ah não vamos ganhar 100 dólares e a gente ganha 40 eu ia ficar triste pois é então tá vendo gente joga embaixo expectativas baixas pra vocês serem surpreendidos 41 dólares agora a gente vai tchau até o próximo vídeo tchau